Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Lucas Big Boy E hoje vamos continuar o jogo do Batman Arkham Knight Esse aqui é uma continuação do jogo, né? Nós estivemos alguns dias atrás aqui, nós fizemos do 1 ao 3% A gente conseguiu recuperar a Eve, a Poison Eve, né? A Vera era venenosa e agora nós vamos em busca do Scarecrow Nós lutamos contra os tanques, né? Os tanques do Scarecrow ali, né? Que nós já evoluímos, nós prendemos a Eve E antes de começarmos, né? Queiram se inscrever no nosso canal Ajudem o nosso canal a ter mais inscritos Compartilhem com seus amigos, ativem o sino de notificação Pra vocês receberem os próximos vídeos do Batman e dos outros jogos Nossa, essa entrada do Batman aí é muito louca, né? No carro dele, né? Nós também ajudamos a recuperar um dos bombeiros E também fomos atrás do Hydro, que é o Charada Agora nós vamos procurar aquele... Vamos atrás daquela pessoa que foi morta Que tá pendurada lá, pra ver o que aconteceu com ela, né? Esse jogo é muito legal, né? Esse efeito da chuva é perfeito, né? Caindo, né? Perfeito, né? A chuva... Tá, estamos chegando já Falta 400 metros pra chegar lá no... O canal tem o... Alguém tá chamando o Batman lá O Batman tá... Tem a imagem da... Daquela luz chamando o Batman Muito legal Opa! Fui muito rápido pra fazer essa curva aqui Estamos chegando a um lugar que parece uma... Ah, é a estação de ônibus, né? Opa! Errei o ônibus aqui Acertei o ônibus O cara foi morto Ali tá pendurado, né? Ele vai tentar verificar o que aconteceu com a morte, né? Como que ele morreu, né? Ó Vai fazer uma análise de resultado online? Seria bom se fosse assim Pra fazer as análises dos resultados do coronavírus Também descobrir na hora, né? Resultado completo Vamos ver o que ele achou com o resultado Overdose O DNA tá corrompido Vai tentar identificar com as próximas vítimas Uma identidade Pra ver o que aconteceu, né? Pra ver o que que... Como que foi a morte Ah, eu ia ficar investigando pra ver o que que é isso aí Mas... Investigando a morte Mas eu acho que eu vou atrás mesmo É do... Do nosso amigo, o Square Crow Porque fica... Vamos lá na história principal do jogo Depois a gente faz essas histórias periféricas Mas o principal é fazer a história principal, né? Então nós vamos lá pro... Pra Clock Tower Pra gente ir atrás do... Pra gente ir atrás do... Ó, eu vou colocar aqui pra... Vamos atrás do... O Square Crow Então nós vamos lá no... Nós vamos lá na Clock Tower Pra tentar descobrir Onde que o... Que o Square Crow está... Fazendo a sua bomba química, né? Onde que ele vai estourar a bomba química Pra... Pra atacar a cidade inteira Com aquele negócio Que deixou todo mundo maluco E começou a todo mundo se matar Tá meio longinho aqui Daqui a um quilômetro Nós vamos chegar lá Só que o... O Batman com esse carro aqui É super rápido, né? Vamos ver se eu consigo fazer umas curvas aqui Sem destruir muita coisa Ó, nem o poço eu derrubei, hein? Carro da polícia também Opa, é, foi Vamos arranhar umzinho aqui na... Ixi, essa curva aqui Ó, tô ficando bom na curva, hein? Vamos ver essa outra curva aqui Opa Ah, só uns... Uns negócios pra ganhar dinheiro Que é os parquímetros Sai da frente Ixi, estorrei um E uma raladinha no táxi Vamos subir lá no... Na torre do relógio Pensou em deixar o bote móvel No meio da rua, assim? Vamos ver por onde que a gente entra aqui Nesse lugar aqui Ah, espaço Um espaço pra entrar Ah, tem aqui, né? Uma entrada secreta Muito bem Uma sala normal Onde será que é o... Vamos ativar o X aqui Pra ver qual que é o negócio Que a gente tem que fazer Pra ativar Opa Tem um negócio ali atrás Ali, vamos rodar de novo aqui Não tem nada no computador Ali atrás, ali, ó Ah... Vamos ver o que que faz, aí Ah, não é só ativar Tem que fazer um scanner, né? Porque se não, qualquer um bate a mão ali Sem querer ali, já Já descobre a parte secreta Vem uma faxineira Bate a mão aí, né? Ó, ativa vários computadores Vai errar o botão aqui Space O Batman é um hacker, né? Então ele vai conseguir descobrir também Um monte de coisa Uma hora que eu junto com ele Eles vão tentar ir atrás da toxina O lugar que constrói a toxina, né? Tem uma radiação única Então eles vão tentar Procurar os traços de radiação É, ela falou que ia ter É com a antena que tem ali, né? Então eles vão numa antena mais forte Ele acha que ela tinha saído da cidade, né? Ela falou pro pai que tinha saído da cidade Pronto Então a gente vai até a torre da cidade Pra tentar Descobrir Vamos sair pelo mesmo buraco que nós entramos E vai até aquela torre lá Pra ativar a antena E conseguir descobrir o mais rápido possível A antena é aquela ali, ó Lá na frente Vai deixar os policiais Espertos Que quando ele descobrir a localização Ele vai mandar os policiais pra lá também Pra ajudar Porque vai ser um monte de bandido Pra prender o Scarecrow Ah, o Hiddler tem um plano especial Pra pegar o Batman Depois eu vou atrás do Hiddler Que é o Charada Vamos primeiro Atrás do Nossa, a pessoa está com um pulão Assim, nervoso Essa capa tem que ser forte, hein? Vamos chamar o nosso amigo Batmóvel Passou a entrada triunfal Nossa Derrubou um poste Vamos lá, então Ah, o meu Isso aí Eu ia derrubar aquele cara lá Aquele cara todo do mal Que está na rua agora, né? Não tem ninguém do bem aí na rua, então Quem te acertar não tem problema Ó, um monte de cara do mal, olha Nossa Torrou o Vax O carro tem tudo, ó Ua Atirei uma fila daquele táxi Ainda não destruí o táxi, hein? Tem que tomar cuidado Pra não destruir ele A minha marca registrada De que eu não destruo tudo na cidade Andando com meu batmóvel Porque olha Andar com esse batmóvel aqui E não destruir nada É difícil Ainda mais depois que se ativa o After Banner Então, vixi Aí que o bicho fica Opa, errei a curva Uma graminha destruída Wayne Projects Tudo do Wayne O cara dominou Ixi Destruiu os carros da polícia Foi mal aí, gente É que o meu carro não breca tão rápido Vim muito rápido Vanessa Studios Vamos lá Procurar como é que nós vamos ativar essa antena Ah, pronto O Batman tem um hack, né? Vamos colocar um dispositivo aqui E Vixi Não tá funcionando O gerador tá quebrado Vai ter que fazer um bypass Vai ter que ativar por algum jeito Esse é o cara das tecnologias, né? Vai colocar o carro dele pra Ó, vai mandar Vai fazer o carro Do Batman subir aí Nesse lugar aí Pra Ficar um gerador de energia Vamos até lá O Batmóvel Que ele vai mandar um negócio Pro Batmóvel Conseguir escalar até aí Da hora Eu vou com o Batmóvel até um ponto Que lá naquele ponto lá Vai vir um Um negócio que voa Pra colocar uma arma especial No Batmóvel Pra ele conseguir subir ali Porque o Batmóvel ainda não voa E não pula também ainda, né? Só corre muito E tem umas armas bem loucas Acho que vai ir em um lugar mais alto Pra ninguém ver, né? Que vai colocar a arma Em um lugar mais ermo, né? Mais vazio Porque ali embaixo Tinha os carros da polícia, né? Então vai aqui Olha Que da hora esse avião Será que nós vamos pilotar esse avião Durante esse jogo aqui? Nessa história desse jogo? Olha que da hora Eu vou fazer uma Uma luta com esse avião, hein? Top, hein? Ó Um Power Inch É uma lança Uma lança que tem a parte elétrica também, né? Da hora Nossa, né? Nossa, né? Super filósofo Eu vou ter que ir por cima desse telhado Em cima do telhado E ali chegar E tem uma hora Um tipo de uma rampa Ali pra pular até lá E depois Ah, tem uma passagem ali por baixo Pra chegar É Só tem um carro Então o fotomógrafo vai destruir o carro Primeiro nós vamos ter que arrancar o obstáculo Nossa Urban Rail Station Vamos arrancar essa placa toda gigante aí Olha que louco O efeito do negócio sendo destruído Top, hein? Agora Ah, agora é só dar um pulinho Da hora, hein? Vamos ver se a gente consegue Se a gente é bom nesse pulo, hein? Opa Vamos descer pra pegar um embalo Vamos ver se eu vou, hein? Já peguei uma velocidade Vamos, vamos, vamos O afterbunny tá carregando Vamos lá Nossa Pulou fácil Agora Tem que chegar lá do outro lado, né? Vamos manobrar o carro aqui Pra gente ir aqui do telhado lá Ali, ó Vamos ativar o gancho O que nós vamos fazer Com aquele gancho ali? O gancho tá espetado Ah O gancho sai pra puxar Ah, a gente vai fazer tipo uma rampa, né? Uma rampa pra poder saltar lá do outro lado Nossa, muito louco, ó Ah Que nem no trânsito de São Paulo A gente faz uma rampa dessa e pula pelo trânsito Troca de uma marginal Pista central da marginal Pra pista local Opa, quase que eu pulei fraco ali Beleza Agora vamos pelo telhado Eita Quase que eu passei a reda Eita Quase que eu caí Fazer um parkour aqui Nos No No teto dos prédios aqui Opa Curva Vamos aqui Eita Quase que eu passei voando Quase que eu caí lá embaixo Vamos devagar Pra não cair lá Opa Aqui no canto Vamos manobrar aqui certinho Ah Tem que colocar ali O O gancho Agora tem que puxar Ah é Ah, agora vai Vai ser Pescado Como se fosse uma pescaria Foi pescar um peixe Só que é o contrário Vê o prédio que tá pescando O Batman Uh Louco Olha Nossa, animal, hein Olha que da hora Será que balançou muito o Batman lá dentro? Eita Sem querer atirei aqui Ó Agora é só passar por baixo ali O negócio tava feito certinho Pra passar Precisa que tivesse destruir as paredes aqui Pra atravessar Cheguei Vamos lançar o O nosso gancho ali Pra passar energia Ué Não tá passando Ah, ok Quando esse negócio amarelo fica aqui Ele fica transferindo energia Eita Vai, sobe Sobe Vai, vai, vai Ah Vamos ver se a gente consegue manter aqui Eita 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 E Dedinho ruim Dedinho ruim Vai Agora vai Agora vai Eita Eita Agora vai Ah, agora ficou Estabilizou Estabilizou a aceleração correta E a voltagem tá passando Ó Ativou a antena Boa Nossa, hein Haja combustível pro carro acelerando Esse carro, esse produtor potente, hein Pronto, a antena tá ligada O Robin existe nesse jogo Ele quer ajudar Atrás do Scarecrow O Robin Não O Batman trabalha sozinho Fica quieto aí, Robin Tá tudo sob controle Tá protegendo o menino O menino dourado dele Sim, não, hein Esse Robin tá cantando a A oracle, hein Cortou o assunto rapidinho Ah, ela quer fazer a triangulação Tem uma outra antena Ih, como que eu vou? Queria ir com esse carro É isso mesmo 7% do caso Do Scarecrow resolvido É, o carro não dá pra levar Porque o carro tá carregando Tá energizando a antena Nossa O visual desse carro é muito louco, né Olha aqui Que da hora Então, galera Continuando aqui até o Batman chegar lá Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações aí Pra gente Ter mais inscritos, né Pra vocês receberem os próximos vídeos do Batman E também tem os outros vídeos anteriores Nós estamos no terceiro Tem um ou dois E eu vou fazer mais vídeos até acabar esse jogo Beleza, galera? Se vocês forem curtindo aí A gente continua postando jogos E mais um principal É se inscrever no canal, galera Pra gente ter Pra gente chegar no nosso objetivo De ter mil inscritos Beleza? Temos que chegar até Até ali Ah, aquele negócio lá Aceso lá embaixo Olha, 549 metros Aqui não tem nada pra lançar o O Batirang Então vamos voando Vou acelerar um pouquinho aqui Que senão demora muito Esse voo dele aqui Meio longe Mais um voozinho Do morcego Vamos acelerar esse voo também um pouco Falcone Shipping Chegamos Tem gente do Do Scorpro ali Embaixo da antena Ele vai ter que Ele vai ter que Pegar aqueles caras lá ainda Pra ver por onde nós vamos entrar Nesse lugar aí Onde que eles estão? Devem estar ali dentro, né? Eu não consigo descer Por nenhum lugar Acho que o único lugar Que dá pra descer Deve ser pelo lugar Que a gente tá Vamos ver por aqui A gente consegue descer aqui Aqui é o único lugar Que a gente consegue descer Os outros lugares ali Não dava pra descer Tem uma tampa de bueira aqui Vamos ver se a gente consegue Entrar por algum outro lugar Aqui Engraçado que tem hora Que eles fazem A gente esperar um pouco Pra depois a gente conseguir Ativar esse negócio Fica apertando no mesmo lugar Daqui a pouco funciona Tá vendo? Pronto A tampa do bueira Mas vamos ver primeiro O que tem ali Tem cinco pessoas Cinco soldados com armas Ele vai fazer algum jeito De pegar Ativar Ativar Chamar eles pra fora Tem uma pessoa ali no meio De caída também Não consigo entrar pelo telhado Tem um ponto ali distante Vamos ver se é por ali Ele vai separar dois caras Tentar separar eles Pra bater a menos Saiu dois E a porta fechou de novo É Dois é mais fácil Do que cinco De uma vez Esse já daniu Eita Opa Errou Ixi A porta tá fechada Eita O cara não dormiu Pensei que tinha dormido Já Errei o batirango Sou ruim demais Tá louco Agora dormiu Pronto Tem três agora Agora é mais fácil Tá pedindo MR fluide Ah Ele tá pedindo Marrom Marrom traje mais Mais forte Mais rápido O Batman já tá no avião Já hein Os caras são rápidos No despacho Logística completa O Batman vai ganhar Uma roupa mais forte O Batman já é muito louco Lutando Se ele ficar mais forte Mais rápido O aviãozinho de novo Olha o frete O frete dos correios Esse barulho Todo que fez Olha o chefe Ó Tipo uma armadura Ó Tudo computadorizado Várias eletrônicas Novas Ó As garra nervosa Ali Ó Tipo uma armadura Nossa Se ajeita o rosto Muito louco Ok Ó Ele vai falar um pouco Do sudo Um negócio Um negócio fluido Uma armadura fluida Ele tem uma resposta No impacto Ela distribui o impacto Né Diminui o impacto No corpo Interessante Ah Ela é mais flexível Que as outras Pô Um negócio mais forte Mais flexível Top Ah Ele Ele vai injetar ele Do Batmobil Do Batmóvel Né O negócio dele ali O negócio também De pular também É mais rápido Também O Batirang O Batirang não O negócio de pular É mais rápido Ah Tem uns treinos Vamos treinar Pra usar essa roupa toda Né Porque Sair jogando Sem treinar Não adianta nada Eu sou ruim pra caramba Sem treinar então Vamos aqui fazer O multi Multi ataque Vamos atacar Três pessoas Tudo bem que o Batman Dá um Dá um Dá um pau rapidinho Nesses caras Né Mas vamos ver Como que vai ser o ataque Com esse novo Traje dele Tem que me mover Até ali perto Então vamos lá Como é só uma simulação Vamos andando mesmo Que eu quero chegar Sem eles escutarem Os caras estão dormindo Né Ó Fih Atacar os três Uma Você consegue colocar Uma mira nos caras Ah você coloca uma mira No próximo Ó Nossa é um ataque E uma Um cara dormindo É um ataque E o cara dormindo Da hora Agora ela tá aqui De novo De novo Vou derrubar os caras Sem eles Sem eles verem Ó Top hein Bem mais rápido Pra matar os inimigos Né Os inimigos Estão aqui dentro Agora Legal que você já consegue Colocar a mira Ó Vou nesse Já entra Arrebentando Já O cara nem viu Já Dormiu O outro tá atirando Tirou a arma Já Pau Dormiu Nossa Não dá Agora são três Ali Não pode ser detectado Vamos pelo cantinho Vamos pegar o primeiro Já coloquei a mira Pau Já dormiu Pum Já vou mirar no outro Ali Nossa Quebrou o braço Do cara Top hein Bem legal Esse tá completo Tem mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos ver Quais que tem Agora Esse aqui É o Boost MK2 Quando você Passa Ele sai voando Já É pra treinar A direção dele Primeiro pulo Parece que tem Uma bala Agora eu tenho que ficar 60 segundos Sem encostar em nada Só voando Então vou bater na parede Então deixa eu baixar aqui Deixa eu colocar meu gancho E dar mais um pulo Eu não posso pousar Eu posso usar E sair voando Só Da hora Mais um ganchinho Pra dar um pulo Bem alto Uou Agora eu vou acelerar Um pouco Porque 40 segundos Voando com esse Batman aqui Vai deixar Todo mundo Com sono Só tem um Masa delta Dessa Sete Segundos Pra acabar É legal que esse jogo Cada hora tem uma coisa nova Não tem a mesma coisa Sempre Mata sempre Os mesmos inimigos Tudo Completo É uma simulação Você toda hora Tá fazendo uma coisa diferente É bem legal Não fica monótono No jogo Tem pra todos os gostos Vamos ver o que esse aqui faz Agora Da cabeça do Batman Aqui Troll counter Mandar os inimigos Pro espaço Nossa Uma porrada de gente Ah bem no finalzinho Quando tiver a cabana Você clica Você clica na posição E dá o botão Aí você pega e joga o cara Quando o cara estiver te atacando Você aperta o botão De direção Mais o botão Do lado Aí ele defende Dá um ataque Peguei Pum Ele fica esperando Só o cara atacar Ah jogou outro maluco ali Da hora Dormiu Jogou maluco lá longe Jogou no outro Você vai morrer Você vai morrer Legal Legal E agora vamos ver Essa outra aqui Que é a de arma Já foi Vamos ver aquela da arma Será que ele vai ter Uma metralhadora Agora Predator Fundamentals Fundamentals Predator Vamos atacar Vamos atacar um ali Mais um aqui embaixo E o outro ali do lado Vamos pousar ali perto do cara Dormiu O outro cara subiu O outro cara subiu E eu tava descendo O cara subiu Vamos subir de novo O outro cara subiu Desequilibrei o cara Desequilibrei o cara Não entendi muito bem O que era pra fazer isso aqui Mas não Não sei que era pra derrubar os caras Mas não entendi muito bem não Mas passou Falta só mais um Qual que é Tá completo esse Esse aqui eu dou pra derrubar vários Aquele lá também já tá Falta o do carro Que é aquele Acho que de De ejetar Vou ejetar Vamos ver como que é Essas entradas do batmóvel é da hora Parece um imã Dois espaços Sai voando Legal Já saiu voando Do batmóvel Quase que eu não passei Acabando Tá acabando a velocidade Do voo Nossa Esse aqui ia cair de cabeça No chão Essa entrada no batmóvel É espetacular Completo 100% completo Agora vamos atacar os Soldados do Square Crow Mission complete Essas missões também tem no extra Se você quiser jogar também no jogo Mas aí a gente vai jogando de acordo com a história Ficar jogando extra só sem graça Sem contexto É chato Vamos entrar lá agora A porta tá fechada Ainda Então pra onde nós vamos entrar Vamos procurar Básico né Ó Agora nós vamos fazer o ataque Do Takedown Fear Takedown Antes do cara ver direito Já Da hora Três caras dormiu em Dois segundos Tem um policial preso ali Nunca tinha visto o cara se derrubar Três tão rápido assim na vida né Porta tá fechada Ah aqui que nós vamos ativar a antena né Eu queria sair mas é aí que ativa a antena Por isso que não liberou a porta Senão eu ia sair e nem havia Nem havia que ia ir dentro Tinha esquecido Pronto Pelo menos aí tá funcionando É uma hackerzinha Conseguiu conectar Vamos achar o Square Crow Agora a porta tá aberta Todo mundo dormindo Então vamos lá procurar o Square Crow Ah tem duas antenas ali né Opa Só detectar Microwave radiation Vixe vários pontos de radiação Vamos achar uma radiação Bem forte né Opa ali tá mais forte Ali É ali é bem forte Não deve ser ali É aqui não é que é mais forte a radiação né Aqui é o ponto exatamente Que parece com o que eles precisam né Ace chemicals Ace chemicals Ele já chamou o Gordon né Mandar a policial tudo pra lá Ele já vai pra lá também Agora vai ter ação hein Vamos chegar na base dos caras Vamos lá Vamos chamar o Batmóvel Que agora o Batmóvel já pode né Já A antena já tá liberada Um quilômetro e duzentos pra chegar até lá Rapidinho Muito louco né A cidade perfeita né Alguém falou ali que tava procurando a Harley A Harley Quinn Será Chegada espetacular Do Batman Super-homem Não do Batman Nossa Nossa Olha quanto míssio Eita Destruiu a ponte Destruiu a ponte Olha o Batman O cara hein Um cara Um helicópio desse de cara Só pra deixar ele longe da Ace chemicals Não é pra matar ele Ele quer que ele faça ele sofrer também né Amigo novo? Amigo dele? Agora mexeu com o Batman Ficou bravo hein Vamos parar o Squirtle A detonação da bomba tóxica O louco Ih Vários helicópteros Olha os soldados do Do Squirtle Os carros tanque Quem que será que é esse povo aí? Eu preciso um nome Trabalho aqui na Venezuela Ah eles chamam Arcanite Nossa galera Pessoal Se inscreve no canal Ativa o sino de notificação Ajuda o nosso canal a ter mais inscritos E compartilha com seus amigos hein pessoal Eu vou parar esse jogo agora Aí Logo logo eu já posto a continuação Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Do jogo O jogo é muito louco Vale a pena